Pessoal, esse aqui é o Code of Wear, código de guerra, viu? Pra quem gosta de dar uns tirinhos aí. É verdade, galera. E esse jogo, ele não tá disponível na plataforma Roblox. Ele tá direto na Xbox, pessoal, e é totalmente de graça. Exatamente. Então, pessoal, eu tô aqui no Microsoft Store. Aqui em cima, aqui em cima eu vou digitar Code of Wear. E aqui está o nosso jogo. Code of Wear, jogo de tiro online. O legal é que você joga contra outras pessoas, né? Ele tá instalado aqui, a pontuação dele tá 3.6. Tá na média, né? Tá na média, tá legal. Eu curti jogar. Então, ele é bem simples, gratuito e tá no Microsoft Store mesmo, pessoal. Bom, olha só, a recompensa diária é o Code of Wear diariamente pra receber. Então, você vai criando aqui uma rotina nesse jogo, né, Bruna? É verdade, Júlio. Explica aí você que já jogou, Júlio. Não, eu cheguei só um pouquinho, Bruna. Eu já, como eu joguei um pouquinho, ó, eu vou receber aqui 2 mil dólares. Uau! 2 mil dólares. 2 mil de prata. Isso aqui é a quantia que eu tenho de dinheirinho, mais esses negocinhos, o que que é ainda? Ah, a gente não sabe o que que é ainda. É como se fosse aqueles ourinhos, né? Aquelas partezinhas assim aqui, especiais. Aqui são a pontuação de vida, Bruna. Um XP, né, Júlio? Pra você alcançar dinheiro. Isso, aqui são as estrelas que a gente vai conquistando. Na verdade, aqui que é a parte de vida, né? Que vai... É, é verdade. Essa partezinha aqui, né? A energia nossa. É, é verdade. Armas. Bom, eu já investi algumas coisinhas aqui, ó, no atirador. Que você pode, por exemplo, aqui, ó. Nessa parte de danos, pra você melhorar, você compra aqui, ó. 5.650. Tá aí. Só que, como eu já comprei alguns, ele demorava 30 segundos. Isso aqui, ó, 14 minutos. Ele te obriga a você vir aqui, ó. E tem que gastar um au. Um au. Au au. Um au. Você tem que gastar um au au aqui, né? Mas, Júlio, sabe o que eu acho interessante? Ó, a taxa de tiro, eu vou comprar também, Bruna. Tá, mas eu acho interessante. É saúde, cara. Tá, o próximo é saúde, então. Vamos pra saúde aqui, ó. 4.900. Vou comprar um desse aqui também. E a velocidade dele? Olha, velocidade é muito bom, tá? Mas só que eu acho que não vai... Ah, tá, dá pra comprar sim. Vamos lá. É, gastei aquele negócio. Júlio, você tem 10 au? 9 agora. 9 au, né, Bruna? Tive que comprar um negócio aqui, recarregar. Não dá mais dinheiro. 1.070. Vê se você não consegue comprar uma arma nova lá, Júlio. Bruna, gastei tudo o dinheiro. 1.070, pois é, né, cara? Tá, mas agora vai lá e pega o dinheiro agora, Júlio, pra nós. Isso. Então, vamos retornar aqui. Aí tem a arma aqui, Bruna. Olha aí, ó. Ó, tá instalado esse aqui. Tem essa daqui. Você vai comprando tudo, né? Ele leva oito horas pra ficar estranhado, sabe? Não, acho que ele... Você fica com ela por oito horas, Júlio. Ah, tá. Desculpa, Bruna. Você é muito linda, tá? E inteligente. Vamos lá, então. Vamos jogar, galera? Vamos lá, então. Vamos combater. Vamos lá. O que o nosso amigo tá falando? Coletar duas células de energia ganha mil... Mil dinheiros. Vamos falar mil dólares aqui, tá bom? Colete quatro impulsionadores de ataque, três mil dólares. Mate quatro inimigos de uma linha, né? Quer dizer, acabe com eles. Acabe com seus inimigos em uma linha, três mil dólares. Em todas as aventuras, você ganha três ao ao, tá bom? Tá bom. Aceita. Uma poliatória e o templo... O que nós pegamos aqui, Bruna? Ó, vamos pegar o que tem mais gente, né, Júlio? Ah, não, não... Ah, todos tem, né? Ah, todos tem. Vou pegar essa aqui, ó. Não, mas essa a gente já foi. Vamos lá, vamos lá, né? Vamos essa daí, ó. O templo aí, ó. Templo, vamos aqui, então. Vamos lá. Luta até você... Até você viver. Luta até você encerrar ali as suas energias, né? Até você... É isso daí. É. Vamos lá. Comprar não sei o quê? Não, não quero comprar nada disso. Vamos pro combate direto, galera. Quando você compra uma conta premium, você obtém alguns benefícios. Hum, tá sabendo, né? Queria vender pacote pra nós, né? Tá certo, pessoal. O jogo é bem bacana. Tá certo. Eles dão ali de graça pra você já, pra você jogar ali e se divertir. Vamos lá, então, pessoal. Vamos eliminar. Vamos eliminar. Ó, aqui a mira, com o botão direito, a gente vai mirar. A mira fica bem certinha. Só que tem que tomar cuidado. Ó, ninguém me viu aqui, Bruna. Ninguém me viu aqui, Bruna. Ninguém me viu. Cadê, 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 cadê? Já saiu. Olha lá, ó. Pá. Pá. Fogui. Você viu um monte de tomate voando ali, Bruna? Olha quanto brasileiro ali jogando. Quanto ketchup, quanto ketchup. Nossa, cara. Você jogou de paintball. Vamos lá, cadê, 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 cadê? Vamos lá, cara. Vamos olhar. Você jogou de paintball, cara. Boa. Vamos lá, Júlio. Vamos lá. Tô escondido aqui, Bruna. Nossa, quem que me viu? Ah, rapaz, você tá atrás de mim aqui, olha. Aí, ó. Consegui coletar aqui, Bruna. Júlio, eu fico esperto, cara. Coletei um desse aqui, ó. Prata recebida, viu? Urra, cara. Fica esperto, velho. Olha lá, ó. Opa, 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 opa. Consegui. Eliminado. Eliminado. Bruna, vamos lá. Vamos lá. A gente vem de todo lugar aqui, ó. Tem que ser muito rápido aqui, tá louco? Muito, muito rápido. Fica esperto. Tem que ficar muito esperto. Ali no mapa também mostra quando... É, às vezes você tá aqui e vem gente atrás de você. Júlio, eu acho que você tá muito escondido, cara. Não, mas claro, Bruno, senão eu vou morrer. Tá maluco? Olha lá, olha lá, os demais brilhantes. Nossa. Bruno, tem alguém atrás de mim, acho. Porra, Júlio. Ah, não. Vamos recarregar armas daqui. Nossa, daí ele leva um... Dá pra subir esse negócio aqui? Não dá. Não dá. Olha os caras, olha os caras vindo atrás de mim. Ih, rapaz, marcou. Você é viciado. Ó, de longe, de longe. Já era também, rapaz. Vamos pegar as coisinhas ali pra gente poder contar pratas pra nós, né? É verdade. É verdade. Ah, é prata? Prata. Opa. Bala. Vai, 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 Júlio. Vai, vai, vai. Aê. Nossa, bem na hora de recarregar armas. Acho que é um lugar de spawn. Sai daí, Júlio. É, deixa eu cair fora daqui. Olha lá o Jockey by General Shager. Olha lá. Ah, vai, 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 vai. Ah, vai, vai, vai. Nossa, bem na hora. Não, não, não. Não, vai. Ai, 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 ai. O bom é que a vida é grátis, né, gente? Então... Ainda bem, pessoal. Lógico, é um tempo que você fica jogando aqui, né? Ah, Júlio. Puxa. Ó, o Júlio das costas pro cara, né? Deixa eu sair correndo aqui, Bruno. Jogar tomate nele, né, cara? Jogar tomate na cara dele. Porra, cara, hoje... Já era, campeão. Hoje é a mãe desses caras. Aí vai ficar muito bravo. Meu filho, pode ser que... Tem que levar roupa desses tomates, hein? Bom, já era. Bolha de tomate. Ai, Bruno, carregou, já era, cara. Carregou, já era. Tinha que estar escondido. Jamais em uma guerra sai carregando a arma, assim, com o peito aberto. Tá lento, pessoal. Não tem bomba? Pra atacar bomba? Não tem, né? Sabe o que eu não sei, Bruno? Não tem ele, não tem, cara. Ó, coletar duas células de energia. Nossa, Bruno, a mira que tal? Deixa eu sair correndo aqui. Deixa eu sair correndo. Nossa, cara. Sai, vaza. Ah, eu acho que a mira... A célula de energia é aquela vida lá que se coleta, sabe? Isso. A gente encontra em salas escondidinhas. Tem que dar uma olhada nas salas. Deixa eu só ver aqui, ó. Que os caras estavam ali mijoando. Vamos ver se eles vão suportar aqui, ó. Olha, olha, ó. Toma. Mano contra mano, tem um pra lá. Deixa eu carregando. Ah, morreu, morreu. Calma, morreu. Ele foi eliminado, Bruno. Eliminado, eliminado. Ah, é verdade, verdade. É, é, ele foi eliminado. Cheio de tomates ali, cheio de tomates. Esse aqui já tinha levado uma já, foi rápido esse aqui. A gente sabe que é um jogo de brincadeirinha, né? Mas a gente não pode falar algumas palavras, né, Bruno? Atrás de você, Júlio. Atrás de você, Júlio. Pelo amor de Deus. Calma, Bruno, calma. Nossa. De longe, cara. Mais uma partida, Bruno. Eu fiquei insegura. Foi o sniper. Você vai jogada aí, tá? Tá bom. Foi o sniper, Júlio. Isso aqui, ó, Bruno. Deixa eu só... Ai. Sua direita. O que é isso, Júlio? Tá dançando? Pra não tirar em mim, Bruna? Bom, vamos coletar esse aqui. Uma estrela. Ah, as missões estão lá em cima, ó. Que você olha no ladinho. Só falta coletar duas células de energia. F. Ah, duas células de energia? É, tá ali, ó. Você precisa vasculhar essa aula pra você pegar as energias. Então não é só sair atirando aqui, eliminando o inimigo? Não, você tem que... Não. Você vai se parar ali. Cara, você foi bem na área de spawn. Fui, deixa eu sair daqui. Sai fora ali. Ó, dá pra coletar aquele ali, já vai ganhar pratas. Foi! Ketchup pra todo lado! Ketchup pra todo lado! Quem quer participar do paintball? Nossa, os caras estão spawnando tudo ali, cara. Isso ali, né? Nossa! Nossa, essa foi uma arma feroz, cara. Foi. Tá acabando o tempo, Bruno. Tá acabando o tempo. E agora? Aonde que tá o tempo que eu não tô vendo? Ali em cima, Bruno. Ali em cima do tempo ali. Nossa, a cara na minha cara. Ai, Bruna. Mas foi legal. A próxima é você, Bruno. A próxima é você, querida. Cara, eu não sei jogar essas paradas, mas tudo bem. Fiquei em segundo! Em segundo! Agora é a Bruninha! O que é que eu tenho que fazer aqui? Você vai aceitar. Olha lá, aumentou nível. Corre, Júlio. Júlio, você pegou bastante coisa, hein? Escalda de energia total. Escalda de energia. Aham, 60. Maravilha. Olha, Júlio. Peraí. Vamos ver o ranking? 50. Você tá aí em 50. É aceitar, né? Aceitar, Bruno. Beleza. Aceitar, né? Combate? Vamos lá, Bruna. Combate. Aceitar? Tá. Coletar duas células de energia, quatro impulsos da... Tá, mesma coisa. Beleza. A gente vai no qual? Agora nesse aqui? Beco sem saída? Sem saída. Bora lá. Bora lá, querida. Combate, Júlio? Combate. Combate. Então, bora lá. Agora é só eu aqui, galera. Vamos ver se a Bruna é boa de mira, mira. Cara, eu jogo Roblox, não jogo... E cumpri também as missões lá, né, Bruna? É, verdade. Aqui, ó. Você precisa eliminar quatro inimigos, só. Não precisa sair que nem eu. Sai eliminando. Tá, mas se eu quiser eliminar mais gente, eu posso ir. Se quiser, você que sabe. Arme, senhor. Munição também. Tá, peraí. Gente, eu tenho... O R carrega munição, tá? Tá, peraí. Ai, gente, peraí. Ai! Vai, Bruna. Tá, vamos lá. Ai, gente. Ai. Mas... Escuta se a câmera tremer um pouco. Tá, tá, peraí. Tá, peraí, vamos lá. Tá, calma. Isso. Calma. Ai, tem gente... Ai, peraí. Deixa de marcar. Mun, tá me tirando aqui. O que eu faço? Tira também, Mun. Ai, como é que tira? É o botão esquerdo. Ai. Ai, eu matei dois. Claro, é, é. Quer dizer, eu matei não, cara. Tá, bora lá então, Júlio. Bora lá, Bruna. Manda ver, tá? Tá, onde que tá as paradinhas aqui que eu tenho que ir? Vai. Tem dois aqui atrás, aqui, ó. Cuidado, tá? Qual coisa você foge. Vai lá, acertar umas... Isso, um eliminado, muito bem. Olha só, olha. São os eliminados. Bruna. Peraí. Vaza daí, pega essas paradas. Não, tem que pegar as minhas paradas aqui, ó. Tem um ali, ó. Não, mas calma. É. Muito bem, muito bem. Júlio, você tá falando aqui com uma profissional aqui, cara, do paintball. Me desculpa aí, Bruna, tá? Nossa. Opa, olha o espaço atira também, cara. Não sabia disso. Descobri agora. Mas é melhor que o mouse. Vai lá. Ah, morri. Nossa. Você fica meio ali, passeando, achando que tá no partinho. Tá, começou de novo, começou de novo. Peraí. Você não tá no partinho, Bruna. Tá, Júlio, eu tô aprendendo ainda. Essas paradas aqui, eu não... Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos torcer por ela aí, né? Olha lá, ó. Vamos, 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 vamos. Nossa, mas tem um monte aqui, cara. Vai, vai, vai. Cara, foi muito rápido. Eu renasci muito rápido, cara. Vamos lá, Bruna. Bora, Júlio, bora. Bora, não esquece que você tem que pegar as partes de energia. Só a energia que falta agora. Isso, mas lógico, você tem que ir eliminando também, senão eles eliminam você. Vai, vai pro ladinho, desvia os tiros. Calma, calma, calma. Peraí, peraí. Nossa, tudo torta. Bolinha de ketchup de você. Tá com sorte hoje, entendeu? Tá, vamos ver. Opa, peraí, tá fugindo o negócio de mim. Tá, onde será que poderia estar a parada aqui? Nunca vá assim, campo aberto. Vai indo se escondendo assim, Bruna, senão aparece ali um atirador ali. Aqui, ó, ó, ó. Nossa, mas tudo amador, esses caras. Ketchup nele. Vai, vai, vai. Pipoco nesse cara também, é pipoco. Olha lá, olha lá, aê. Ketchup nele. Vamos ver. Ketchup nesse. Ketchup nesse. Aê, esse aqui também. Ai, Bruna. Esquece que a arma tem que recarregar. Chega uma hora que tem que recarregar ela. Ai, peraí. Ai, peraí. Peraí, calma. Ui, se esconde, Bruna. Muito exposta, né? Muito bem, muito bem. Você tá muito insistendo. Tá, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Tá, mas tem que... Ai. Viu? Tá, ai, ai, ai. Peraí, eu confundo, cara. Aqui, em cima ali, tá contabilizando a sua vida e as suas munições, as suas cápsulas. Cápsula de café que você tem, tá? Ah, tá. Pode crer, pode crer. Tem o coração ali, ó, e o símbolo da... Ah, é até acabar a partida, então. Tem que acabar um minuto ali, né? Isso, ó. Tem mais um minuto e pouquinho só. E aí, talvez, Bruna, acho que você vai conseguir mais que eu, Goli, até agora. Vou começar... Vou conseguir o quê? Acho que vai conseguir mais pontuação que eu. Sério? Eu tô torcendo pra isso. Ó, na parte direita, subindo ali, ó, tem o mapa, tá? Ah, eu tô... É ouvido. Se você conseguir, porque eu não preciso estar seguindo esse rock também. Tá carregando. Ai, cara. Vai, vai, vai. Aproveita que ele carregou também. Um minuto, Bruna. Sai daí. Tira da mira, Goli. Sai. Ai. Tá atrás de mim, Júlio. Aqui. Aê. Já era. Ó, a sua vida tá... Pela metade, praticamente. Ai, precisava achar uma paradinha de vida aqui. Ele tá com uma metranca, Júlio. É que tá atrás de você, né, Bruna? Você não quer nada, né? Tá pra onde que eu tenho que ir? Pra cá. Ah, não, não, não. Pega a direita aí. Vai... Ó, usa aqui os seus dedos pra ir pro A e D pra você ir pra direita e pra esquerda. Ó, prolonga a luta em dois minutos. Quatro a um. Ah, nem precisa, né? Vira e segue. Ah. É o que dá, né? Dá a cara tapa ali, né? Então... Ali, ó, achei ele paradinho pra me pegar. Pega antes que acabe o tempo. Xiii. Ih, dois minutos eles prolongaram. Prolongaram? Prolongaram nada, ó. Cadê, cadê? Eu sei que tem um pra cá. Vai que eu não deixa eu pegar antes, não. Nossa. Acertei um ainda, Júlio. Maravilha. Vamos ver. Aceita ali, Bruna. Pra ver, ó. Os pontos que você fez de 267. Fiquei em segundo, cara. 27 vezes que você morreu, viu? É, é verdade. Que eu desmaiei, né, Júlio? Sete vezes que eu desmaiei, né? Tá, vamos ver então, Júlio. O que que eu faço aqui? Aceitar? Então, ali são os prêmios. As estrelas que você conseguiu. As pratas. Muito bem. Aceitar. Vamos ver. Ah, eu subi uma posição só. É, porque, ó, eu jogando com você jogando, a gente tá conseguindo, viu? É, você tava em 54, foi pra 45, né? É isso, né, Júlio? É isso. É isso aí, pessoal. A gente gravou um jogo diferente pra vocês curtirem. O nome desse jogo é Cold of War. Tá disponível na plataforma do Xbox. Do Xbox. A gente vai deixar na descrição do vídeo, né, Júlio? Isso, a gente vai deixar na descrição do vídeo ali também. É isso aí, pessoal. A gente vai jogar outras vezes também pra ver quem consegue mais pontos entre eu e a Bruna aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.